Sabe aquele dinheirinho guardado na poupança? Muita gente está tendo que abrir mão e usar essa economia para complementar a renda. O Banco Central registrou entre os meses de janeiro e fevereiro o maior volume de saques da poupança dos últimos três anos no país. Toda vez que sobra um pouquinho do salário, a Maria Solaine já tem destino certo para ele, a poupança. Ela é daquelas pessoas prevenidas e já tem esse hábito há 22 anos. Eu escolhi fazer a poupança a partir do momento que a minha filha nasceu. Como eu não tinha plano de saúde, então eu escolhi fazer a poupança para poder ter um dinheirinho sempre guardado. Toda essa economia é uma garantia para as situações de emergência. Ela já se deparou com esse tipo de caso e precisou resgatar o dinheiro mais de uma vez. Quando a minha filha entrou na faculdade, aí começou a pagar o FIES, eu tive que começar a ajudar ela a pagar, né? E depois ela passou no Prouni, ganhou uma bolsa, aí eu já quitei o FIES dela. De seis meses de FIES eu quitei e já teve situações de acidente de carro também, né? A conta poupança ainda é o investimento preferido dos brasileiros. É considerado prático e mais seguro, mas no começo deste ano houve uma mudança nesse cenário. O brasileiro está depositando menos e sacando mais. Está tirando o dinheiro da poupança. Ah, está sacando mais, né? Ultimamente sacando mais. Ultimamente não está dando para depositar não, só para sacar mesmo. Eu acho que é a situação que a gente está vivendo no nosso país, né? Está bem difícil, entendeu? E isso é o que tem acontecido com vários brasileiros. De acordo com dados do Banco Central, mais de 15 bilhões de reais foram retirados das contas poupanças no país no primeiro bimestre deste ano. Esse foi o maior volume para o período desde 2016. Para este economista, antes, o que ia para a poupança era parte da renda não consumida pela família e era uma garantia para o futuro. Mas hoje, essa situação foi revertida. O que se encontra é um maior desemprego e uma renda familiar menor. O problema do desemprego, hoje nós percebemos que a renda familiar, ela não está mais àquela altura que deveria estar. É um reflexo de um problema, porque se nós tivéssemos condições de gastar a nossa renda independente, sem usar a poupança, digamos que a poupança, ela pudesse ser 10% da renda. Quer dizer, todo mês você pega uma parte da renda, 10% você guarda. Só que hoje, nós estamos percebendo que as pessoas não ganham o suficiente e ele não quer mudar o padrão de vida dele. Quem tinha planos para o dinheiro guardado, teve que se adaptar à nova realidade. Está muito difícil, né? Está o desemprego, a gente às vezes tem que ajudar o familiar, o filho, o neto. Complicado tirar o dinheirinho do salário todo mês para colocar na poupança e guardar. É, está quase impossível. E aí, 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 está quase impossível. Obrigado.